O Zé Caralhão dirige o DEM na Bahia, naturalmente é uma pessoa importante do DEM no Brasil. O que aconteceu? O Demóstenes percebeu, aleluia, que vocês iam expulsar ele, ele então se antecipou, é isso? Nós comunicamos a ele que seria aberto um processo sumário de expulsão. Ele teria direito à defesa, mas não seria mais de uma semana. Nós estamos convencidos de que o Demóstenes teve um papel hipócrita. Ele criou um personagem, Varela, que era o todo poderoso que combatia a corrupção. E nós já gostávamos do personagem. Eu acreditei tanto nisso. Você e eu, no programa do partido, que eu escrevi, ele dizia o seguinte texto. O Democratas não passa a mão na cabeça, nem bate palma para corrupto nenhum tipo de bandido. Ele botou perigoso, porque o bandido dele não era perigoso, ajudava ele. Nós iríamos expulsá-lo e ele saiu. É esse o comportamento do partido. Foi assim com o governador de Brasília. Enquanto o atual governador de Brasília está envolvido até o pescoço do PT... O Arruda. Não, o Arruda não votamos para fora. Isso. E o atual governador de Brasília, que é do PT, está envolvido com o Cachoeira. Negou anteontem que tivesse se encontrado com o Cachoeira. Ontem confirmou que se encontrou com o Cachoeira. Se abrir a conta dele é um desastre, porque tem dinheiro de todo mundo depositado. Ele continua lá e o partido não tomou providência. O nosso partido tem um padrão. Se tem desvio de conduta, se é corrupto, se mente como demonstras, se quebra a ética, nós colocamos na rua. O partido não tem abrigo para esse tipo de gente. Não tem abrigo para demonstras. Quer dizer, o PT não tomou a mesma posição com Agnero Queiroz, é isso? Nem o PT, nem nenhum partido no Brasil. Ninguém expulsa. No caso do Demósteres, estão envolvidos Demósteres e mais cinco deputados. Nenhum partido tomou providência. Nós tomamos logo. Esses deputados são de outros partidos? São de outros partidos. De outros partidos? De outros partidos. Nenhum nosso. Se tivesse, o nosso já tinha sido expulso. Então, esse é o padrão do partido. Nós não vamos... Partido é marca. Você aqui na televisão, se tiver um companheiro seu que não se comporta bem, você não... Tira. E o partido é a mesma coisa. Não pode deixar alguém que vá sujar o nome do partido. Demósteres e vai se defender, vai. É um direito dele. Agora, não como membro do nosso partido. E observe que ele era líder. Tiramos da liderança e exigimos... E iríamos expulsá-la em uma semana. Ele pediu para sair. E nós aceitamos o problema dele. Aceitamos na mesma hora. Aleluia. Quantos... Você nasceu aonde? Eu nasci em Salvador. Nessa cidade de Salvador. Nessa cidade de Salvador. Você fez curso primário aonde, Aleluia? Olha, eu fiz curso primário na Ladeira do Paiva. Na Ladeira do Paiva, onde eu morava. Numa escola que já não existe mais. Mas uma escola maravilhosa. Uma escola pública maravilhosa. E depois fui estudar, sabe aonde? Varela. Capaz de ter estudado lá. No Instituto Normal Isaías Alves. Depois eu fui... Meu tio foi secretário lá. Alberto Varela. Varela. Alberto Varela. Me lembro, Alberto Varela. Meu tio. Depois eu fui estudar, sabe aonde? No Central. Eita. Então, depois eu fui na outra escola pública. Na escola de engenharia da Universidade Federal da Bahia. Seu curso superior é engenheiro? Eu sou engenheiro. Engenharia. E como é que nasceu o Aleluia Político? Como foi? Olha, eu primeiro fui trabalhar na Coelba. Na Coelba eu comecei a ver o sofrimento das pessoas. Das pessoas que não tinham energia nas favelas. Nas ocupações da cidade. E diziam que não podiam botar energia, sabe por quê? Se botar energia, o dono do terreno vai reclamar. E que se vier a ordem judicial, você vai ter que tirar a rede. Então, nós decidimos, eu na época trabalhava, inclusive, com o Embaçaí. Éramos colegas. Nós tomamos uma decisão histórica. Vamos colocar a rede em qualquer lugar. Se vier a ordem judicial, nós retiramos. E nunca retiramos um. Porque nós tínhamos que dar oportunidade a todos. Em que ano foi a primeira eleição? A primeira eleição foi em 1990. 90. Deputado federal. Federal. Quantas vezes federal? Cinco vezes, deputado federal. Cinco vezes federal. Cinco vezes, 20 anos como deputado. 20 anos. A pergunta agora é a seguinte. Essa é a pior safra de corrupção no Brasil? Olha, o pior, Varela, é a tolerância. A ideia é de passar de que a corrupção é normal. Corrupção sempre houve. Mas eu acho que está aumentando o nível de corrupção e o nível de aceitação. Os partidos aceitam. Quer dizer, o mensalão do PT está aí para ser julgado. O PT, então, resolve fazer uma CPI para investigar o Cachoeira. Na tentativa de esconder a outra. Portanto, felizmente, ontem decidiram todos, e o PT está de parabéns, o meu Partido Democrata, o PSDB, todos, o PMDB, que resolveram abrir uma CPI para investigar. Tem que investigar. O país não suporta mais tanta corrupção. Porque o custo Brasil, tem vários problemas no custo Brasil, imposto alto, juros alto, infraestrutura ruim. Mas a corrupção custa muito. Porque custa o valor. O valor é mais importante que tudo. Portanto, nós estamos vivendo no Brasil, no momento, alto de corrupção. De uso do dinheiro público de maneira inconveniente. De desperdício do dinheiro público. É corrupção jogar dinheiro público fora. Gastar à toa. Mentir. Fazer propaganda enganosa. Coisa pior do que você fazer propaganda. O governo fazer propaganda. Com o meu dinheiro. Com o nosso dinheiro. De coisa mentirosa. Coisa que está feita e não está feita. Essa semana, teve aqui a ministra do Planejamento. Foi ver a ferrovia. Na campanha, a ferrovia apareceu o trem no trilho. Sabe quantos por cento tinha pronto? 5% das obras foram feitas. Mas estava no trilho na campanha. Jogou dinheiro fora. Mentiu. Mentir com o dinheiro público. Aliás, propaganda de governo é uma das coisas que precisa ser regulamentada no Brasil. O governo pode fazer propaganda de coisa séria. Contra a doença. Contra o crack. Contra isso. Agora, fazer propaganda de obra mentirosa. Agora, durante os seus 20 anos de deputado, quantas vezes tivemos socorro às secas no interior da Bahia? Olha, tivemos secas muito grandes. O exército entrou no jogo. Agora são 200 cidades aí. Agora, eu acho o Barella que vai pegar todo o sertão baiano. Todo o sertão baiano. É uma calamidade. O governo do Estado, o governo federal, tem que usar o exército mesmo. O exército fez um bom trabalho. O exército diminuiu a corrupção no combate à seca. Quem entrega seu dinheiro é o exército. E não há registro de corrupção no exército. Nem de corrupção, nem do prefeito usar a água para o seu amigo e não usar para os outros. A situação na Bahia é de calamidade. A expectativa para esse ano é de calamidade. Eu espero que o governador conte com o apoio de todos. Os prefeitos também se unam para que a gente possa diminuir esse flagelo. Isso. Mas eu tenho já 40 anos. O Balão Geral tem 32. E você me dá a impressão, aleluia, que é uma indústria chamada seca. Porque o Crivella, o senador Crivella, que hoje é ministro, veio à Bahia uns 10, 15 anos atrás e nós fomos para a Erecer. Lá ele furou o chão todo da fazenda Canaã, a água jorrou. Hoje a fazenda é altamente produtiva e abriga 600 crianças. Seria investimento nesse setor? Faltou investimento. Você observa que nos últimos cinco anos na Bahia não se fez uma barragem. Uma barragem. Eu conheço bem. Eu vou citar a região ali do Senhor do Bonfim, da Cobina. Nós fizemos ali várias. O Aipim, Ponto Novo, Pedras Altas, Pindobaçu. O rio Itapicuru não seca mais. Fizemos adutoras nos últimos cinco anos na Bahia. Não foi feito pelo governo do Estado nenhuma barragem. A única barragem feita na Bahia foi pelo governo federal. O ministro Jardel nos ajudou muito. E a barragem lá feita em Coronel Jonsar, que é uma barragem que vai ajudar muito a região nascida. Isso. Aleluia, nós temos mais um minuto. O povo quer saber o seguinte, o DEM vai lançar o candidato a prefeito de Salvador ou não vai? Nós temos um pré-candidato, que é o deputado e líder, Assemi Neto. O partido gostaria muito, eu tenho feito muito apelo para que ele seja candidato. Mas nós estamos conversando, Varela. Temos que continuar conversando. Era muito bom se as oposições, se o PMDB, se o Democrata, se o PSDB, se o PR, se os partidos que querem um novo projeto de Salvador, estivessem juntos. Nós não perdemos a esperança. E vamos continuar investindo na União. Bom, então, pré-candidato a Assemi Neto. Porque aqui é o seguinte, o Márcio Marinho já está firme, é candidato do PRB. Alice Portugal, PC do B. Não é isso? Pelegrino, PT. Tem mais Mário Kertes. PMDB. PMDB está apostando nele. Em Bassaí. Em Bassaí, PSDB. Eu diria que o ex-senador César Bosch, também algumas pessoas colocaram o nome dele para o PRB. Aliás, eu convidei, desculpe, eu convidei o César Bosch e a produção para trazê-lo aqui. Eu andei criticando o César, porque ele passou quatro anos e não comprou um ferribote. Ele está zangado comigo. E outro dia ele estava reclamando. Mas o seu papel é esse mesmo, vai ter que criticar. Você vai ficar só iludindo aqui, ué? Então, e eu amo a ilha, esse aí, esse paraíso de Itaparica. Mas tudo bem, eu quero trazer aqui, que ele preside o PR, não é isso? Preside o PR na Bahia. E é possível candidato a prefeito também? Alguns companheiros dele lançaram o nome e eu gosto muito de César. César é um quadro muito bom da política baiana. Eu gostaria, gosto muito quando estou ao lado dele. É muito sério. Foi governador do Estado, foi senador, não há nada contra o nome dele. Eu gosto muito dele. Obrigado. Obrigado, Valéria. Parabéns aí pela entrevista. Olha, queria fazer um registro. Parabéns pelo seu programa. Eu estava assistindo ali. A dinâmica, a dinâmica do pessoal do helicóptero, do pessoal da rua, está de parabéns. Porque hoje você sabe muito bem que conseguir audiência está difícil, porque tem muita concorrência. E nesse momento está em primeiro lugar, não é isso? Pronto. Parabéns, amigo. Deus abençoe. Um abraço. Aqui é assim. Rápido de...